A partir de hoje é obrigatório. Empresas com mais de 10 funcionários que tem sistema eletrônico para registro de ponto devem utilizar equipamentos capazes de imprimir recibos para os trabalhadores. O Senado analisa um projeto de decreto legislativo que suspende essa obrigatoriedade. Não importa a carga horária de trabalho, se 30, 40 ou 44 horas semanais. Mas, todo trabalhador sabe que se não cumprir a jornada, não recebe o salário integral. Para comprovar a presença, as empresas se valem do controle de ponto. Ainda hoje, o controle das horas trabalhadas pode ser feito pelo livro de ponto ou pelo velho relógio de ponto. Nesses dois sistemas, fica fácil para o trabalhador ver que o ponto foi registrado. Mas com o avanço tecnológico, o controle vem sendo feito de forma eletrônica e o trabalhador nem sempre tem a mesma garantia de que o sistema registrou a entrada e saída do serviço. Verificamos que a totalidade dos atuais registros de ponto eletrônico, ponto eletrônico normal, ele pode ser corrigido pelo empregador. Isso realmente pode ajudar na parte quando o empregador está fazendo corretamente o controle de ponto, mas também, se o empregador quiser tirar as horas exas do trabalhador, acaba acontecendo. Para assegurar que o ponto foi corretamente registrado, o Ministério do Trabalho e Emprego editou uma portaria em 2009 que permite ao próprio trabalhador ter o controle das horas trabalhadas. A portaria determina, o sistema deve contar com o relógio interno preciso e com autonomia, mostrador com horas, minutos e segundos, meio seguro de armazenamento e capacidade de emitir comprovantes legíveis por até cinco anos. Várias empresas grandes que já estão trabalhando com ponto eletrônico, o RAP, registrador eletrônico de ponto, eles estão vendo que o trabalhador, ele se sente mais respeitado, ele tem mais confiança no empregador. E tenho certeza, isso vai diminuir o número de ações judiciais para a empresa que usar esse registrador de ponto eletrônico. Parte dos empresários teme pelo aumento de despesas com a obrigatoriedade da medida. Cada setor, dependendo do tamanho de empresa, você tem que usar vários equipamentos em vários setores, né? Isso onera muito o custo da empresa. A questão hoje é a oneração para as empresas com relação à aquisição do software, com a aquisição do equipamento, né? E para o trabalhador eu acho que é um prejuízo para ele. Em vez dele estar gozando no seu horário de almoço, podendo chegar já em cima da hora para entrar no trabalho, ele tem que ficar em filas quilométricas para entrar. Ou a empresa terá que disponibilizar mais equipamentos para esses trabalhadores não ficarem tumultuados em um único equipamento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de decreto legislativo que tem o objetivo de suspender a portaria do Ministério. Mas os senadores Vanessa Graziottin, Walter Pinheiro e Paulo Paim entraram com recurso para aprofundar a discussão em outras comissões. Houve um movimento aqui no Congresso para acabar com o ponto eletrônico. Eu digo, a quem interessa acabar com o ponto eletrônico? A quem interessa não permitir que o trabalhador via um documento que seria lhe assegurado no momento que ele registrasse o seu ponto de forma eletrônica o número de obras que ele trabalhou. A proposta de decreto legislativo também já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais. Agora ela vai ser analisada na Comissão de Direitos Humanos.